Olá, bem-vindo a mais um Moto S.A. Já estamos na autostrada de novo? E que autostrada? Reparem só. Com a nossa GS 2011, com 96 mil quilômetros rodados. Ficou com a gente apenas um dia e antes de chegar em mil visualizações, já tinha sido vendida. Então a gente está voltando para a Leiria, para deixar a moto lá na Boncar, para ela ser entregue para o seu novo e feliz proprietário. Se quiser, vai poder rodar mais 100 mil quilômetros com ela. Já, já, já. Então foi bom. Então foi bom. É, foi. Mas, sei, eu disse, foi um passo decisivo. Um empurrão. Um passo decisivo para ele poder... Aconteceu na Índia uma vez, eu até publiquei isso também, que o cara foi lá, logo que viu a matéria, já era cliente, já estava querendo. Falei assim, ah, mas quando eu vi a matéria, aí eu fiquei encantado com o negócio e resolvi. Era o empurrãozinho que faltava, né? Recebi a visita de um cliente meu das antigas e esteve hoje aqui e eu conversando com ele. Falei, mas como é que você ficou sabendo dessa moto? Falei, poxa, cara, viu o vídeo do Moto S.A., viu o Jair falando da moto. Vim aqui doido para ver a moto. Então já está, a motocicleta é consolidada. Acabei de vender essa motocicleta graças ao nosso vídeo. Vim aqui da minha explicação naquela meio complicada, mas foi tudo certo. Estou a preparar uma surpresa para ti. Ah, é? Acho que vais ficar contente. Opa. Dá-me só um bocadinho. Está bom, está bom. Está bem? Eu gostava muito de que tu gravasses o testemunho deste cliente. Ah, seria legal. Vim de Chaves, vim de Chaves e comprei porque não tinha visto a moto. Ah, tem três características que eu vou procurar. Estado de conservação, preço muito bom e raridade. O ideal é juntar as três coisas. É ter uma moto rara, um estado de conservação muito bom com preço competitivo. Isso é que vai fazer o atrativo para acontecer exatamente isso. Botar a matéria e a moto ser vendida rápido. Para quem está vendendo é uma super ajuda e para a gente é conteúdo. Ainda me ajudaram aqui em uma coisa. A gente já veio para a Boncar de novo para devolver a AGS 2011, que já foi vendida. Então a gente publicou ontem a matéria e ontem mesmo entrou uma pessoa em contato e acabou comprando a moto. A gente coloca aqui como uma matéria, como um teste de usuário de uma moto exclusiva. A loja vai ter uma oportunidade de venda, a loja vai ter essa oportunidade de venda e você vai ter mais conteúdo de qualidade no Moto S.A. Vou tirar aquela também. Deixa-me ir buscar a chave. Uma F800GT. É uma moto rara. Não existem muitas motas destas. Uma moto do segmento de Turin. Esta também está toda equipada. Tem algum equipamento que não é BMW. Que é o top case da GIVI e o vidro da frente. Depois tem o escape a Karpovic HP da BMW. De fábrica também tem o equipamento todo. Neste caso a moto tem um banco baixo. E eu, se não me engano, devo ter aí o banco normal. Para ti, se calhar faz mais sentido que és mais alto. Portanto, posso ter o banco normal. E estou à espera que cheguem as malas laterais da BMW. São as malas telescópicas. Essa moto tem um mês. Tem um mês. Tem um mês. Essa moto tem um mês e tem 200 km. Uau! Aliás, se você já viu, em foto, em foto, em chave, dá-se uma vista de olhos. Transmissão por correia, né? É uma das grandes diferenças. Não temos que andar sempre ao aliado a correr. Neste caso é uma transmissão por correia. Tem uma manutenção mais fácil. Então, essa é uma moto de 2018. Sim. Mota de 2018. Do mês passado. Com 200 km. Viste quantos km tinha? Deixa eu ver. Ela está com 211 km. Já tinha 11 km. Quer dizer, se a gente anunciou uma moto anterior a essa, 2011, com 96 mil km, agora vocês vão ver uma 2018 com 200 km. Mas, realmente, isto é uma moto que tem as características todas de uma moto nova. Esta moto nova, com o nível de equipamento que tem, é uma moto que tem um preço um pouco acima dos 15 mil euros. E que nós vamos agora analisar, em conjunto, para ver o que é que conseguimos fazer. Quantos HPs tem essa moto? Quantos cavalos? 90 cavalos. O primeiro teste de usuário para usuário com uma moto usada deu tão certo que a gente publicou ontem e hoje a gente já teve que voltar aqui na Boncar para deixar a moto para o seu novo comprador. Que, aliás, fez uma excelente compra. Está com uma moto rara, bonita e em perfeito estado de conservação. E nós já estamos aqui com a segunda moto para o teste de usuário para usuário usada. Olha, uma F800 GT não é uma moto muito comum e o preço é super competitivo. Ainda mais se você comparar com uma moto igual a essa, zero quilômetro. Então, você pode comprar uma moto rara, com 211 quilômetros, quer dizer, uma moto zero e com um preço diferente de uma moto zero. Bom, vamos ver quais são as nossas impressões andando na F800. Mas há poucas motos destas. Isto é tal coisa que é uma realidade. Vai ser bom tu poder experimentar uma moto diferente. É exatamente o que eu queria. Bom, agora vamos sair com a F800 GT. Já gostei do barulho. Tchau, André. Obrigado. De cara, a moto é leve, mas baixa, transmite mais segurança por causa disso. Você fica encaixadinho aqui. Eu, como as pessoas já me conhecem, gosto de me focar nas qualidades. Não nos defeitos. Já que eu vou andar nessa moto, eu quero ver o que ela tem de bom e não ficar procurando o que ela tem de ruim. Os acessórios que estão nela são muito bons. Essa mala grande da GIVA, esse top case grande da GIVA é perfeito, porque para usar no dia a dia, você guarda tudo ali, capacete. É muito bom. Esse para-brisa alto aqui na autostrada, perfeito. Proteção aerodinâmica total. A moto anda muito bem, atende perfeitamente. Eu já falei isso uma vez, eu sou do tempo que 750 era a moto grande, era a maior moto que existia. Isso é uma 800. Então, agora a gente vive num mundo de 1.800, 1.600, 1.200. Parece que o 800 é uma moto pequena, mas nunca foi. É uma moto grande, com motor à vontade, anda bem. Bom, e também é daquelas que precisa de abastecimento. Vou dar uma paradinha aqui para botar gasolina. Então, parei para abastecer a primeira inversão da F800GT, que é ótima. Uma moto leve, compacta, fácil de manobrar. O motor, por enquanto, sobra. Tem que se acelerar, tem moto para acelerar. Bom, de autostrada está legal. Agora eu vou sair da autostrada e vou pegar uma estradinha nacional aqui, mais travada, com mais curva e mais trânsito, para ver qual é a impressão nesse tipo de condução. Bom, fiz o meu caminho de sempre, Leiria Arruda. Peguei a autostrada, peguei a estradinha travada. A moto é muito boa. Tem todos os equipamentos e as mordomias que tem em uma moto maior, né? A ESA tem a opção de ter suspensão e conforto normal, esporte, modo de condução dynamic, esporte e rain. Agora está com 300 quilômetros. Então é o seguinte, uma moto dessa zero está custando 15.500. Essa você vai comprar em torno de 13 mil e vem com a Caprovic, top case, dois bancos, para-brisa maior, o que mais? De extra, né? De equipamento. Bom, a primeira revisão garantida. Agora é bom você ser rápido, porque ontem a gente fez o vídeo daquela GS 2011 e eu tive que ir hoje para leria para devolver, que já estava vendido. Acho que essa aqui vai ser mais rápida ainda. Agora ela está com 300 quilômetros, mas se ficar comigo, vai chegar nos mil fácil. Nos vemos no próximo Moto S.A. Até lá! Tchau!